Essa Giovanna foi o cancelamento mais rápido do mundo! Tipo assim, em uma hora e meia que ela aparece, ela já tomou uma cancelada forte. Por quê? Cara, quando você... Isso, conclusões da casa de vida ali, uma micro conclusão e uma micro conclusão do que você tem que fazer quando você... Qualquer tipo de trabalho. Hoje é importante você, sabendo das redes sociais, você tem duas situações. Ou você não aparece e trabalha de uma forma extremamente como era antigamente, ou seja, somente a marca aparecer. Mas para quem já viu live minha falando sobre as ondas do marketing, hoje o pessoal fala que o marketing está no 2.0 e eu falo que ele está na sexta onda. As pessoas não querem simplesmente consumir um produto, mas elas querem saber quem está por trás desse produto. O pensamento, por exemplo, ou do CEO, ou então o pensamento da cultura daquela empresa, para que ela se identifique com a empresa e não somente com o produto, mas quem está atrás daquele produto. Então, é difícil você não se contaminar com o seu produto e seu produto se contaminar com você. Primeiro ponto. Então, saiba até onde você vai entregar o seu conteúdo particular para a internet e o quanto que você vai entregar. Porque a internet vai querer saber de você. A internet, ela vai querer saber, por exemplo, ah, não minta para mim, Ricardo Ventura, mas como pensa o Ricardo Ventura? O que ele faz? O que ele deixa de fazer? As pessoas vão, às vezes, atrás de hobbies. Quais são as minhas crenças? Os meus valores? E as pessoas vão atrás disso daí. Então, quando você vai para um reality, as pessoas vão fuçar o seu conteúdo. E aí acharam, a princípio, ela disse que era por causa do LOL. E ela tinha uma comunidade que chamava a comunidade da macacada, né? A ilha da macacada, olha lá. Nego tá pistola, sabe zoar não. Mimimi, macaca. Mimimi aqui, vou hackear. Então, realmente, essa parte, quando ela fala de macaca, é porque a comunidade dela lá no jogo, acho que chamava Ilha das Macacas, ou alguma coisa assim, eram as macacas. Então, eram os macacos e as macacas. Então, eles se tratavam por macaco e macaca. Só que daí veio uma outra situação, onde ela discute com uma garota. Essa garota, aparentemente, não mostrou print nenhum, mas disse que teve uma treta com ela. Aí ela falou assim, ah, neguinha, não sei o quê. Porque a gente tem que tomar muito cuidado também, gente, porque é o seguinte, eu até estava falando isso com o Alessandro Santana, o Negão, do canal do Negão. Tanto é que a gente só chama ele de Negão, né? Porque ele fala, cara, sou Negão com muito orgulho e quero ser chamado de Negão. Porque ele fala, Negão é um título. É um título até de proximidade, de uma situação até íntima. Ele fala, ei, Negão, opa, Negão, não sei o quê lá, tal. Quando você usa, às vezes, até eu, algumas vezes já falei assim, ah, de repente o Neguinho pega ali. Neguinho, no sentido de uma situação genérica do indivíduo. Não está na situação depreciativa ou Neguinho porque é uma pessoa menor, mas seria um indivíduo. É como se fosse o, como é que falava, ciclano, beltrano. Ah, tudo bem, não querem mais que fale, fala só ciclano e beltrano, tá bom. Mas tem que ver aonde está a maldade nisso aí. Por isso que vamos para a psique, que aqui já começa uma coisa bem interessante. Existe a culpa, o dolo, ou melhor, existe o dolo. Vocês que estão aqui no canal, porque às vezes vai cair um pessoal de paraquedas que quer lacrar. Mas o meu pessoal é um pessoal muito mais maduro. E a gente sabe que a gente tem que entender qual é a intenção. Não, mas por causa de intenção, muita gente quer se livrar ou então serve para passar pano. Cara, a vida não é binária, a vida não é pão, pão, queijo, queijo. O preto e o branco no sentido de cores e você não ter tonalidade cinza. Não é uma situação ou você ama ou você odeia, ou você gosta ou você desaprova. A vida é feita de uma situação digital, ou melhor, analógica e não digital. E não, ah, se você gosta desse, então obrigatoriamente você odeia o outro. Ou, se você não falar mal desse, é porque você gosta desse. Não. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E tem que tomar muito cuidado se há o dolo de verdade. Ou seja, há intenção de magoar com aquelas palavras ou simplesmente você está se referindo por uma metáfora, por uma analogia, por uma situação que você usa como uma figura de linguagem. Enfim, não consigo ver até quando a outra disse algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, ah, denegrir é racismo ou esclarecer é racismo. Cara, não tem sentido algum. Denegrir é você manchar, não é transformar o elemento num ser humano negro. Então, olha, denegrir é racismo porque você está querendo transformar aquela situação num ser humano negro. Não, você está manchando. Então o homo, por exemplo, o homo fudeu, né? Porque o homo fala assim, olha, vou deixar o branco mais branco. Porra, era slogan do homo, né? O branco mais branco. Meu Deus, mas eu quero um banco mais negro. Porque, caceta, o branco mais branco é simplesmente de limpeza, de cor. Não quer dizer nada com raça. Ô, criatura. Mas, cara, quem fala umas coisas dessas, eu até entendo que tem algumas pessoas que realmente não conseguem lutar, juntar leco, não crê. Mas muitas só querem causar. Só querem estressar. Só querem trazer os holofotes pra aquela vidinha medíocre. Que nem eu falo. É uma vidinha tão medíocre, tão sem nada. Que eu preciso criar um holofote pra ter os meus 5 segundos de fama. Porque na internet não é nem 5 minutos. É 5 segundos de fama. E aí a pessoa faz um comentário em algum lugar. Que o comentário depois se some em poucos minutos depois, né? Então tem que tomar cuidado. Porque acho que as pessoas são mais inteligentes do que um pensamento binário. Aquele pensamento ou é ou não é. Existe o talvez. Gente, pelo amor de Deus, ainda existe o talvez. Não dá pra sim ou não. Talvez. Vamos analisar, vamos discutir sobre o caso, né?